Falou rapaziada que me acompanha, Emerson Braza novamente na área, muito obrigado Mais um pedido é esse aqui, vai pro Clevison Matias, beleza? Pedi a música aí do Sem Compromisso aí Certo rapaziada, tô tocando baixinha aqui, não tô ouvindo muito bem Pra vocês tá meio alto aí, tá em lá menor a música aí, falou Clevison Vamos lá então Se teu mundo estiver desabrando, me chame Me ajudarei um instante, senhora Você quer me esquecer, me ame Se sentir falta do meu calor, por favor me procure Se teu mundo estiver desabrando, me chame Te ajudarei um instante, senhora Você quer me esquecer, me ame Meu amor, não dá mais pra lutar É imenso sofrimento sem você Eu me vou salverar, de noite, de noite, de noite Procuro um jeito, pra me encontrar Meu amor, o que eu quero Poder sentir teu corpo novamente Em teu calor, sem teu amor, eu sou carente Olha, foi lindo, quando a gente se beijou O que eu quero O que eu quero Poder sentir teu corpo novamente Sem teu calor, sem teu amor, eu sou carente Olha, é quem sente Quando perde um grande amor Se sentir falta do meu calor, por favor me procure Então Cleverson, é isso aí, fica nessa sequência de lá menor aí, beleza? E quem quiser minhas apostilhas aí, é só mandar e-mail pra mim EmersonBrasa, arroba gmail.com, beleza? E tô com a loja virtual nova aí Vendendo alguns instrumentos lá novos e usados também, beleza? Quem que tiver algum instrumento pra vender É só mandar as fotos pra mim, o detalhe que a gente vai negociando aí, beleza? Um abraço Minha loja virtual é EmersonBrasaMusic.com.br Falou rapaziada Falou rapaziada Falou rapaziada